Muito boa tarde a você que está conosco aqui no canal Toque de Crack Oficial. Vamos com mais um 13º dia, o dia do Brasil no PAN. O Brasil conquistou hoje a primeira medalha de ouro no hipismo. Stefan Barca conquistou a medalha de ouro nos saltos no hipismo. Rugby masculino. A seleção masculina foi derrotada por 97 a 5 pelos Estados Unidos. Em três jogos da fase de grupos, os brasileiros venceram apenas um. E a classificação para a semifinal ficou comprometida. Rugby feminino. No rugby feminino de sete, a equipe feminina do Brasil venceu o Chile por 41 a 0. Como a estreia, as brasileiras já haviam vencido 47 a 0 sobre o México. Elas garantiram vaga na semifinal. Ainda pela fase de grupos, a seleção brasileira enfrenta o Canadá pelo primeiro lugar da chave. Vela. Matheus Isaac venceu a corrida de ouro no windsurf Ike Foyan. E conquista mais uma medalha de ouro para o Brasil. Karate. Na categoria 60 quilos, o brasileiro Douglas Brozzi se classificou para a semifinal. Ele ainda vai conhecer o adversário que sai do outro grupo, mas já tem medalha de bronze garantida. Tiro com arco. Brasil na final. Na categoria mista do tiro com arco, reculvo. Vitória do Brasil sobre o México por 6 a 2 na semifinal. E garantiu um lugar na decisão pelo ouro, que será contra os Estados Unidos. Triátron e Weston. O brasileiro Miguel Hidalgo conquistou a medalha de ouro no triátron na prova que envolve nado, ciclismo e corrida. Miguel fez a prova em 1 minuto 46 segundos e 8 décimos. Triátron e Weston feminino. Grande resultado para o Brasil no Weston feminino, com a conquista de Julia Penalbert no estilo livre, 57 quilos. Natação artística. No dueto, a dupla Gabriela Regli e Laura Mikussi se somaram 390 pontos do 24,37 pontos e conquistaram o bronze na modalidade. Ginástica rítmica. A primeira conquista do Brasil ficou com um pódio duplo, com Bárbara Domingos com medalha de ouro e Duda Alexandre com medalha de bronze. Ginástica rítmica no conjunto. Logo depois, o conjunto brasileiro fez duas apresentações incríveis e conquistou a medalha de ouro para o Brasil. Atletismo. A primeira medalha no esporte veio com bronze, com Ana Carolina Azevedo, nos 200 metros rasos. Mesma modalidade que Renan Galina, que conquistou a medalha de ouro no revezamento. Logo depois, Renan também participou do revezamento 4 por 100 metros e ganhou mais um ouro. Arco. Maria Eduarda Alexandre. Medalha de ouro no arco. Aos 16 anos, ganhou seu primeiro ano no adulto. Ontem, ela já havia ficado com bronze no individual e geral. Ginástica rítmica individual. Bárbara Domingos conquistou ouro no individual. Canoagem. Evan Dilson Neto e Felipe Vieira ficaram na segunda posição da categoria C2, 500 metros. A dupla brasileira não largou bem, mas arrancou nos metros finais e ganhou duas posições nas últimas remadas. Sinástica rítmica. Bárbara Domingos ganhou prata. Depois, a própria Babi, como ela é conhecida, ganhou na bola. Seguida de Giovana Santos a Jojo. Programação da noite desta sexta-feira. Patinação artística, 18 horas, feminino, short program. Bianca Ameixeira vai disputar. Às 19h15, masculino, mesma modalidade. Eric Medrovic, brasileiro também. Basquete às 20 horas, tem masculino, semifinal, Brasil e Venezuela. Ginástica de trampolim, já começou na trampolim sincronizado, já começou a qualificação e Rayan Dutra está quase se classificando. Sabre por equipes feminino, às 18h30, sabre por equipes na final. O Brasil está na final. Polo aquático, às 18h, masculino, semifinal, Brasil e Canadá. Rugby 7, 19h10, feminino, grupo B, Canadá e Brasil. E às 20h25, masculino, grupo B, Brasil e México. Atletismo, às 19h10, feminino, lançamento de dados. Juscelene de Lima está na final. Às 19h29, masculino, solta o triplo final com Almir dos Santos. Às 19h53, masculino, 800 metros, semifinal com Leandro Alves. Às 20h01, masculino, 800 metros, semifinal com Eduardo Ribeiro. Vôlei masculino, às 20h30, semifinal, Brasil e Colômbia. Quadro de medalhas. Estados Unidos em primeiro com 219 no total, 92 de ouro, 58 de prata, 69 de bronze. Brasil em segundo com 154 medalhas, sendo 51 de ouro, 56 de prata e 47 de bronze. Canadá em terceiro com 134 medalhas, 40 de ouro, 41 de prata e 53 de bronze. México em quarto com 106 medalhas, 40 de ouro, 24 de prata e 42 de bronze. E em quinto, Cuba com 20 medalhas de ouro, 14 de prata e 13 de bronze. No total, 47. Como tem jogos ainda esta noite, que eu já falei, a programação, esses números vão mudar até o final da noite de hoje. E o que você viu aqui, o que eu falei aqui, tem na descrição do vídeo. Basta você acessar a descrição no vídeo daquilo do canal Toque de Crack Oficial. Aquele abraço e paz e bem. Aquele abraço e bem.